Peninha Gaúcho para os campeões do nacional, nós vamos fazer um sorteio somente entre os campeões dos nacionais que nós vamos realizar aqui e vai ser sorteado um super brinde do Peninha Gaúcho foi dada então a largada para o grande nacional de 3 anos de trotador fêmea temos na primeira posição Fotopila, na segunda posição nós temos R.C. Coral, na terceira posição nós temos Sucesso Fotoshwang, os três animais participantes do 13º para de nossa programação nós temos aqui ó, Fotopila, o jockey treinador pequeno, Mr. e Foto em Rebeca Nou alô José Gilberto, muito obrigado, um forte abraço R.C. Coral, alô Tiago Corgo, treinador Marquinhos, também filho de R.C. Serpente em Minerva Sucesso Fotoshwang, nosso parceiro Marquinhos também, jockey treinador filha de Míster e Foto em Xênia, um abraço para o Márcio Bigorna Sucesso Construções um abraço para você Bigorna, sempre junto conosco a Bruna vem trazendo os troféus que ficaram incríveis o troféu ficou maravilhoso, o troféu do segundo é verde o troféu do primeiro é roxo queria deixar um grande abraço aqui para o meu amigo que está aqui ansiosamente vendo um par de trotador que é outro apaixonado Adriano Muleta, um grande abraço Adriano alô Adriano, fala comigo que eu sou seu amigo na primeira posição vem ela, olha a mãozinha dele como é que faz olha só aqui, olha o Bila, esse é o Bila é a Foto Bila na primeira posição, homenagem a esse grande cara esse grande senhor, meu grande amigo Bila olha lá Bila, a Foto Bila está por lá na segunda posição nós temos R.C. Coral Sucesso Fotoshwang é o terceiro vamos então para a primeira parte da reta oposta nos últimos metros a serem percorridos um padre de bastante velocidade e Schwang nesse momento em rutura uuuh uuuh foi legal hein é, a gente fica triste por algumas coisas não para de trotador se é uma rotura mas acontece mas acontece, a gente sabe de tudo isso em primeira posição vem vindo Foto Bila segunda posição R.C. Coral criação R.C. Serpente R.C. Coral Foto Bila, Mister Foto que são os soldadores nacionais aqui no Brasil mostrando seu coração nós vamos para os metros finais ninguém fala com ninguém senhoras e senhores já posso dizer com convicção não perde não perde mais Foto Bila da Libila até o momento em comemoração aqui pelo nome, pela égua tem uma história toda essa égua bem senhoras e senhores estamos aqui em definitivo novamente agora com a entrevista com os campeões eu acho que aqui não tem só um campeão né acho que nós temos vários ó, eu vou falar uma coisa para você o Bila torceu o Bila se emocionou pela sua carreira e eu vou falar para você é bonito ver isso cara gratificante estamos falando aqui do nacional de 3 anos trotador de fêmea nós tínhamos 3 animais na disputa Foto Bila se destacou né, de ponta a ponta numa carreira incrível Gabriel, se você conseguir colocar a carreira para nós na tela aí por favor para que eles possam acompanhar o Bila acompanhou de pertinho aqui vibrando muito torcendo muito Pequeno fez uma carreira extraordinária parabéns queria que você falasse um pouco por ser um nacional de 3 anos a grande importância dessa carreira como é que foi para você a expectativa tua Pequeno, o que você achou da carreira você tinha égua na mão você já está trabalhando ela há um tempo eu vi que você já tem um vídeo já lá em Itu trabalhando, coisa e tal e o que você achou? você achou que você ia vir aqui e ia pô meu, vai ser um páreo difícil não, eu tenho égua na mão a égua vai conseguir fazer as curvas tudo que é um trotador é mais difícil o trotador o que você achou da égua aqui nessa pista? é, boa tarde a todos então essa égua ela está lá tem uns 3 meses agora comigo essa é a 4ª carreira dela a gente veio sabendo que não era fácil tem uma égua que vem se destacando bem antes aí dela e graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu a vitória isso é muito importante parabéns parabéns é isso daí treinou treinou ela tinha bastante torcida no Instagram tinha nas redes sociais claro é Bila bota o Bila tinha uma torcida incrível agora eu queria perguntar a história dessa égua para o Bila por que Bila e para o Bila justamente para ele boa tarde boa tarde a todos aí então essa égua ela veio para o Aras Vicenço nós compramos elas do nosso amigo Valdinei a criação do Valdinei e ela veio para o Aras para o Potrinha nós criamos ela aí um belo dia aparece esse nosso amigo mas não para comprar ela aí eu conversando com ele a gente vai fui mostrei todos os potros aí ele olhou para mim o que você faz nela para eu me pagar a vista ele falou desse jeito ele falou a conversa certa né você até foi esse cara está de conversinha aí nisso acabou concretizando a compra e eu fico muito feliz estou acompanhando ele desde o começo ele sempre me mandando foto de tudo que ele está fazendo com a Potrinha isso é muito gostoso muito gratificante e aí fiquei feliz quando ele pôs o nome de Bila de foto Bila baita homenagem que legal muito obrigado aí o nosso amigo Gilberto obrigado obrigado Gilberto agora eu sei que o senhor está muito emocionado eu sei que acredito eu não sei pequeno mas acho que é a primeira festa que ela corre é a primeira festa que já trouxe um troféuzão aí bonito cadê o troféuzão olá ô gente por favor traz o troféu aqui e outra coisa ela correu um nacional de três anos de trotador de fêmea fala para mim o que o senhor esperava ela achou que isso ia acontecer esse sonho ia concretizar assim tão rápido não desde que eu comprei a Bila no dia que eu comprei ela estava olhando para mim e falou me leva e é uma emoção tão grande que desde que eu levei ela para a minha chácara eu falei ela vai ser campeã vai ser campeã é o primeiro de muitos troféus que ela vai ganhar e é uma somatória eu digo para você ter um trotador bom não é só você cuidar você tem que treinar você tem que pegar um joque do calibre do pequeno igual o filho dele o Pedrão nossa o meu primo acompanhando então é uma somatória meus amigos sabe se eu for enumerar todos aqui é uma torcida imensa minha mulher minhas filhas a gente vivendo cada minuto dessa época é um presente de Deus eu digo assim então 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 hoje ela é mais um membro da família ainda para o senhor aí não ela é eu tenho mais animais lá inclusive eu sou dono também do Rápido que foi uma lenda na 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 e hoje ele se você for lá e ver o Rápido parece um postro de nove dez anos de tão bem que ela é cuidado entendeu mas a eu queria ter um animal o Rápido já fez a campanha dele cobre éguas para caramba lá ele era um animal de 1,59 já e só há 11 anos lá em campinas entendeu eu ando com ele para a rua é um animal o grande defeito dele ele ia ser bom demais em tudo ele é muito bom e a Bila também está se mostrando nesse mesmo calibre esse o Rápido está com quantos anos o seu Guilherme eu lembro de uma foto do seu Gilberto eu vi ele com o Kiko eu e o Kiko a família do Kiko a gente sempre foi muito ligada e tem uma foto do finado do Nauê que ele está em cima do surco em pé lá no bumbucão eu estava lá no dia e aí ele está com o Rápido até me arrepia todo aqui falar do Nauê você é louco irmãozão antes dele falecer eu vou mostrar até a foto para não dizer que eu estou que eu estou inventando a Bila chegar aqui a Bila mas vou chegar no bichão tem que chegar nele aqui 22 anos 22 anos e um dia para não falar que eu estou mentindo olha ele com o Nauê é isso daí mesmo é essa foto mesmo é essa foto mesmo deixa eu ver se eu consigo segura aqui é essa foto mesmo com o finado fala para mim Gabriel como é que está na câmera e ver se dá para pegar certo a imagem pode mais pode encostar bem pertinho Marcos é essa foto aí com o finado na Uê com o Rápido lá no bumbucão eu acho que deve ter sido por volta do ano de 2006 2007 mais ou menos aí bom a gente só tem a agradecer e parabenizar vocês nessa carreira pequeno olha e lembrando que nós vamos ter um brinde aqui em nome do PNH onde nós vamos pegar todos os campeões dos nacionais depois a gente vai fazer um sorteio de um super brinde do PNH vocês também estão concorrendo a esse grande brinde tá bom Gilberto parabéns parabéns Bila parabéns tá muito bem homenageado Bila Bila o tempo dela foi de 2.837 Bila é o nome é o nome é o nome é o nome eu falo se você pôr o nome certo dá sucesso parabéns parabéns porto Bila porto Bila